Outra coisa, eu queria falar um negócio pra vocês. Vocês viram o negócio da Cracolândia, né, mano? Você viram na Cracolândia? Os Estados Unidos, eles têm a Disneylândia. Porque a gente tem a Cracolândia, né, mano? É mais zoado, mas é nosso, né, mano? Os caras falam, não, mas na Disneylândia, você vê fada voando e doente. Eu falo, na Cracolândia também, mano. Eu falo, não, mas na Disneylândia, tem o Mickey, que é o Camundongo, que fala. Eu falo, na Cracolândia, os Nóia que fala o Camundongo. É, mano. Eu nem passo perto da Cracolândia, porque eu tenho três pedras no rim, se os caras descobrirem, eu tô fudido, né, mano? Muito louco, né, cara? E eu vi os caras sendo levados lá da Cracolândia, um cara falou, ae, Palmeiras tem mundial. Eu falei, nossa, o cara tá muito louco, velho. Nossa, o cara tá demurando, mano. Muito louco. Tem gente que é a favor da Cracolândia, tem gente que é contra, acho melhor a gente botar uma pedra nesse assunto, não é? Aplausos 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 Aplausos